Música O governador José Ivo Sartori assinou decretos de concessão de incentivo financeiro com três empresas referente a aquisição de uma área de terras localizada no distrito industrial de Rio Grande. Isso significa a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico para a região sul. Nós sabemos das dificuldades do Rio Grande do Sul, sabemos os problemas que nós temos, mas acho que nós lançamos as sementes aqui da mudança da estrutura do Estado, do poder público e de saber que ele tem que ser moderno, saber que ele tem que ser eficiente e que ele tem que saber que ele tem que oferecer serviços públicos melhores para a sociedade e para todo mundo que está aí. De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, Os terrenos são vendidos às empresas interessadas a preços subsidiados, como forma de um incentivo financeiro mediante a apresentação de projetos de viabilidade econômico financeiro. E essas três empresas que o governador assinou decreto hoje, elas vão ser beneficiadas porque elas estão se implantando lá, fazendo grandes investimentos e também gerando empregos, o que vai beneficiar Rio Grande, que é uma cidade que entrou num processo depressivo em virtude da questão da crise do polo naval. Então, dá um novo ânimo também para Rio Grande, mas isso representa também para toda a região sul do Estado algo de desenvolvimento econômico, algo que possa efetivamente trazer uma nova perspectiva para aquela área. Legenda Adriana Zanotto